Olha a liga lá, olha a liga lá, que a gente taca dentro da liga também. Palácio! Tem joelha? Bom dia, garotinho. 13 meses. TMJ. Venha conhecer o Feirão de Skins. Uma das maiores comunidades do mundo de comércio de skins de CSGO. Acessando o link aqui embaixo, você tem acesso ao Facebook e também ao Telegram do Feirão. Ambas as comunidades são gratuitas e você consegue comercializar diretamente com a outra pessoa, garantindo assim um preço justo. Participe já! Não é no jogo de hoje, né? Oi! Ficou sabendo da briga do Gal com o Apocão? O Gal falou pro Apocão firmar a mira e ela falou que foi... Foi em inglês. E o Gal respondeu. Caralho, mano. Porra, é essa, véi? Meado, meado. Tá com 30, tá com 30. Tá com 30. Óbvio que eu vou gravar isso aqui. Ah! Meado, meado. Tá com 30, tá com 30. Tá com 30. Ah! A vencer esta ronda também é concreto, independentemente de perder aqui mais adversários ou não. 40 segundos, já sabe onde é que está o último adversário. Ah, spam. Não é preciso lado a lado. Ai, meu Deus do céu. Olha aqui é o SP! Meu Deus! Ai, 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 meu Deus do céu. O que é que está a passar de nós? O que é que está a passar de nós? Contou a novidade. Oi. Olha lá, olha lá, olha lá. É bom para mudar o ritmo, né? Aí é troca. Ah, não, mano. Essa, ó, a próxima, a última mensagem, a próxima mensagem é a última mensagem. Sim, está a segurar a flash neste momento. Atenção no timing tem de ser perfeito. Pé na flash neste momento. Sim, senhora, Just na primeira. Just está bom para a segunda. A Molotov também é permitir que Just jogue com mais calma. Vai rasgar por cima da Molotov para a chuva. Just é um ace. Jesus, sim, senhora, para Just. Ah, vou dar uma vez. Diga, 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 diga. Nossa, é um X1. Deus amado. Alô? I'm going flashback. I am breathing, do mal. I have been planted. Que galil é essa? Falei que você me derrubou para cá, bitch. Porra, velho. Falei que você me derrubou para cá, cara. Oh, fui um espado, velho. Fui um espado. Depois dessa eu faço a questão. Estou meio atrasado agora. Mais um Xuxa. Mais um Xuxa. Mais um Xuxa. Nossa. Nossa, Xoxa. Enumere esse último. Vai resolve. Porra, velho, da lancha. Vem aqui, velho da lancha. Entrevista, porra. Entrevista, entrevista, velho da lancha. Venha, velho da lancha. Entrevista, caralho. Venha. Não pode parar. Não pode desacreditar. Aqui é o time do Falenzão. Se você desacreditou porque estava 8x0, você é um vacilão. Viu? Cupom FNX. Ai, vou descer, rapaziada. Valeu, Vitão. Caralho, homem. Valeu, Vitão. Jogou demais. Abraço. A ideia foi boa aqui agora. Ah, tá dentro do bom. Dentro do bom. Dentro do bom. Quer pagar Henrique? É do meu. Ai, tira ele, por favor. Gente, isso é dele. Tá marcando, tá marcando, porra. Corri. Puta que barra. Entra a metade, meu. Ai, não achei a caixa, cara. Não achei a caixa. Polêmica. O esquema, cravo que eu tô falando. O esquema vai acabar com o Zero Zero Nation e o Cold vai pagar por tudo que falou do Showtime. Eita! O cara, aí é o que a gente gosta de ouvir. Ele vai pagar por tudo. Não sei se é lunático, mas a gente gosta de pessoas fofinhas. Alexandre, diretamente de Tocantins, viu o que nós não vimos, maestro. Existe um Cold versus Showtime potencial aqui no SA. Exatamente. O último internauta trazendo essa informação e polêmica, cara. Cai o Lube. BRN. Cai o Card. É o BRN. Tem Gold. Leva um. Leva dois. Será que dá 20 de vida pra ele? Deixa a Molotov. Dá a volta ali pelo miolo. E o Ponter? Desceu o Duto. Pode ser perfeito pro BRN. Tava dando volta, mas chegando no bombo 7B, C4 vai passando pelas mãos do Ponter. E agora o BRN está chegando. Vai procurar, C4 no chão. Tá esperando o BRN. De um lado pra garantir o Clutch. Hult! Vira pra ele! Ponto do mi BR. The Gold. Le Prince. Ele vai tentar descontar uma kill pelo menos. É o Bob Zik tá por ali. Freck esperando pelo 3D. Abril. Busca o primeiro. Será que sonha? Deixou o Smoke. Nossa, o Smoke vai ganhar tempo. Leva o segundo. Leva pra cima. Nossa! Leva. 3 o ponto. Vai. Primeiro pulo. Vai. Nossa, a galera tem dois bons. Beleza. Mais um rampa. Não matou? Tanto. Tanto é pra cá. Meu Deus! A gente tomou duas na guarda. Aí fizemos... Pode ir? Nossa, bolou, velho. Antes. Relaxa. Relaxa. Eu vou entrar. Alguém tá comigo? Vai. Desmolcou. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Joguei a cá. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Em cima do que é esse aqui. Puta merda. Cadê essa cá, velho? Isso não é hora. Ah, pô. Começou a gritar meu nome. Vamos fazer uma meia compra agora. Eu tô falando da cá. Mó cota, Nack. Puta merda, bicho. Tá batendo o chuchu. O cara tá batendo o chuchu. Acabei de ter que sair. Não 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 acabei de ter que sair. Bala. Vem a mola, vem a mola. Tá saindo. É bem nossa, é bem nossa. Bola, comendo bad. Deve ser a aranha, deve ser a aranha. Vou bangar aí. A bangeia dele. Que beleza! O que foi isso? Fiz o entry, fiz o entry. Vamo, porra. A pô, porque eu tô jogando Fortnite, eu acho. Bora, bora, bora. Eu passei pra alguém me tradear, eu achei que eu ia morrer, mas os deuses do CS, velho. O Entropique perdeu pro Blue Jays. Pro Cacanito. Você conhece o Cacanito? Não. Cacanito! O que que tá acontecendo nesses campeonatos? Cacanito! Parabéns! Vai impedindo o avanço. O Freck leva o primeiro. Cai também o Sunny. Freck procurando de um lado. O BRN faz a trade levando o Ponter. Só que ainda tem o Freck que já tá indo bom. Ele tá ganhando muito tempo. Vem chegando e levando. O Detroit cai e o Freck explodindo. Vira 2x2. Caiu. Sobra apenas um. É o BRN pro Clutch. Será que traz 4K pra ele? 1x2 tá esperando. Busca o Raul! No Tep! Sobra o PED! E agora o BRN já volta. Já tá na casinha esperando. PED chegando pelo Cat. Hum, o BRN foi pro Miolo. Tem a Molotov, hein? É, tem a Molotov. AC4 agora sim tá aberto pra ele. Tá esperando aqui o BRN. Só aguardando aqui a passagem. Já entende, né? Falou, não vem do Terra. Vem por cima! PED! BRN! Zaleva o Clutch! 1x4 pra casa! É B, é B, é B, é B, é B. Tô bem posicionado. Tô bem posicionado. Eu fico âncora. Ó, esmocou errado. Tem brecha, hein? Tem uma brecha gigante, Gal. Crava a mira aí, porra! Passou! Passou o segundo! Aí, até que me giro, Gal! Eu vou fechar. Meu Deus! Errou, Al. Se comunica! Os dois pra direita. Os dois na piscina. Agora não sei mais. Um puxou a up, acho. Cuidado. Vou fechar por cima aqui. Banga, banga, banga. Bora! Não paro com nada, ninguém. Prometi isso quando comecei. É até o fim, eu tô bem. Se nunca for como eu pensei. Se eu falo, eu faço o meu bem. Eu sou tão melhor do que eu imaginei. Hoje eu só procuro alguém. Quem me faça querer... Eu sou tão melhor do que eu pensei.